Vocês têm o programa do Quarteiro, né? Só não sei se no programa fala do ano da fundação do Quarteiro. O Quarteiro, na verdade, começou esse trabalho em 2006, mas somente após o fórum de 2007, em 20 de 2007, porque o Quarteiro resolveu intitular-se o Quarteiro de Comandos do Estado de Ceará. E vem com essa nova performance, que é música de câmara para quem não é, e também mostrando que o Quarteiro não é essa liga que muita gente acha que é. O Quarteiro não é possível tocar desde notas grandes, as notas um pouco mais rápidas. Então, vocês vão continuar aí com a pregação do Quarteiro de Oceano. O Quarteiro de Oceano O Quarteiro de Oceano O Quarteiro de Oceano O Quarteiro de Oceano O Quarteiro de Oceano